Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E como vocês estão vendo, bandeira de ferro agora por tempo limitado Sempre uma semana, quando chega na terça, vai embora na outra terça Vou mandar um salve para o Andrew Dian aí Salve para você meu brother, que está entrando no meu esquadrão, certo? E como vocês estão vendo aí no título galera, eu vou trazer algumas dicas para você que quer upar mais rápido no bandeira de ferro Quer ser mais efetivo, você que nunca conseguiu chegar no ranking 5 e quer chegar Eu vou trazer uma série de passos que você deve seguir para conseguir chegar mais fácil Lembrando que não existe uma meta milagrosa, algo milagroso que você faça para conseguir chegar no ranking 5 mais rápido O principal é você jogar a bandeira de ferro, você não faz gols e você não chutar Então você não consegue upar na bandeira de ferro sem jogar na própria bandeira de ferro Começando por aí galera E dentro da bandeira de ferro vocês sabem que há certamente equilíbrio nas armas Na verdade desequilíbrio, se sua arma tira mais dano, por exemplo, um aspinho no talo com 3.65 vai tirar mais do que um aspinho que você acabou de dropar A bandeira de ferro tem diferença de nível das armas e tem diferença de nível O do mal disse para mim uma vez que não tinha mais diferença de nível, mas eu acho que ainda tem Se você entrar lá nível 20 e encontrar alguém nível 34, nem sonhe, nem sonhe, nem tente Tente upar primeiro né galera Chegando aqui na torre, você vai ver que o portão dos eventos da bandeira de ferro vai estar aberto E lá tem algo para eu entregar What? Ainda tem coisa para eu entregar aqui da bandeira? Será? Ainda ficou, tá vendo? Ficou missão da bandeira para eu entregar Ixi, era para eu ter cancelado Tá vendo? Eu já errei por aí, mas tá Vamos lá, aqui na bandeira de ferro, certo? Você fala com o mestre saladino da bandeira E aqui você encontra Algumas coisas para melhorar a sua coleta de XP Vamos lá Aqui ó, começando por aqui, você está vendo esse potencializadores O benefício dos senhores de ferro Aumenta a fama de eventos ganhados na bandeira de ferro por 12 horas Torna-se gradativamente mais efetivo A cada dia que a bandeira de ferro está disponível Você pega esse potencializador de fortalecimento Pegue todos os dias de bandeira Todos os dias Por exemplo, hoje Hoje vai dar um benefício para você de tantos porcentos, certo? E amanhã, o segundo dia de bandeira Se você pegar de novo Vai trazer mais não sei quantos porcentos No terceiro dia a porcentagem vai aumentar No quarto vai aumentar Chegando no sétimo, você vai estar ganhando mais do dobro de XP É muito mais fama na bandeira que você ganha, certo? Então, pegue todos os dias Lá na fanpage do Facebook Está na descrição Facebook.com.br Mais em games Eu vou deixar uma lista certinho De todas as porcentagens De que você pode ganhar Comprando isso todos os dias, certo? A segunda coisa que eu digo para vocês É comprar Os contratos da bandeira de ferro, certo? Como vocês viram aqui Eu tenho o contrato para entregar Porque eu já fiz outra bandeira de ferro Então, provavelmente, eu já vou upar Alguma coisa da bandeira Por causa desse contrato, olha Está vendo aqui no canto? Aqui nesse canto aqui, olha Está vendo aqui? Pois é, aqui que já upou um pouquinho Ganhei 100 Mas era para eu ter esperado um pouco mais E você vai pegando Uma dica Pegue todos os contratos Todos os contratos Sem exceção E façam Façam Jogue para fazer os contratos Que a gameplay vai acabar vindo, certo? Jogue a bandeira de ferro Para fazer esse contrato, olha Derrote 15 guardiões Com armas pesadas a competir Bandeira de ferro Então você pega pesada e derrote 15 Você vai ser ótimo 10 guardiões sem morrer Façam todos 3 matanças com metralhadora E tudo mais Se você fizer tudo isso Você entrega Lembrando que De um dia para o outro Se você tiver com um contrato aqui Por exemplo Como vocês viram lá Eu acabei de entregar um contrato E eu já estava com esses contratos de antes Eu não comprei agora Eu comprei logo uma bandeira de ferro E quando eu abri aqui Eles não estavam disponíveis para comprar Então Façam todos os contratos no dia Entreguem todos Entreguem todos Não deixem para entregar no outro dia Senão você vai perder Você vai perder os contratos Nossa, tem muita gente no meu esquadrão Cara, deixa eu ver aqui Vamos dar um salve para o Matheus Gamer Para o Dragon Dragon Red Para o Breno Breno MB E para o Biel E para o Andrew Dia também Então você entregando todos os contratos No outro dia quando chegar Você vai ter mais os 6 contratos para fazer E o par Mais ainda Que são os itens da bandeira de ferro Peitoral de caixa de ferro Dela O capacete que ele está trazendo Grande elmo de caixa de ferro A lança de Aphrodite Uma ótima sniper E a corrente de timor Já tem essas duas Foi a mesma coisa que eu trouxe Que eu peguei A luz etérica no nível 3 É uma boa Uma boa Mas é Dentro da partida do bandeira de ferro Você pode ser que perca Muito provavelmente Se você perder Certo Você não vai ganhar fama Na bandeira de ferro Não se afobe Se você estiver perdendo a partida Não quite Não saia Não saia Fique na partida Porque quando você perde Você ganha um medalhão de ferro Você ganha um item Que se você ganhar 5 Quando você ganhar a primeira vez Na partida Esses itens Vão se transformar em fama Ou seja Você não ganhou fama Porque você perdeu Mas a primeira vitória Na sequência Você vai ganhar fama Multiplicada em tantas vezes Eu não sei Se você pegar 5 moedas Por exemplo Você ganhar uma Você pode ganhar 300 400 Não sei quantos pontos você ganha Mas é importante Você finalizar Todas as partidas De bandeira de ferro Mesmo quando você perder A bandeira Você fica Certo E até 5 vezes Você pode perder Certo Na sexta vez Já não muda mais nada Mas o multiplicador Acontece até 5 derrotas Depois das 5 derrotas A primeira que você ganhar Você vai ganhar Muito mais Fã Concentrada Né Então essas foram Algumas dicas Cara Que você pode seguir Foi meio embaralhado Mas eu espero Que vocês tenham entendido Se você gostou Deixe seu gostei Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Plus Chama seu pai Sua mãe Seu irmão Seu irmão Todo mundo Seu família Para ver o vídeo Manda um abraço E um beijinho Para eles Manda eles se inscrever No canal E se você não for inscrito Também se inscreve Me ajuda bastante Galera Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou Tchau 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 Tchau